Começa hoje a nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial. Vamos ao Rio de Janeiro, Tiago Pimenta conta pra gente quem recebe o benefício hoje. Tiago, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Hoje, quem recebe a primeira parcela do auxílio emergencial nessa nova etapa do programa são as pessoas nascidas em janeiro. São mais de 2 milhões e 300 mil famílias que recebem o auxílio nesta terça-feira. O dinheiro vai ficar disponível na poupança social digital. Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boleto, compras na internet e também pode ser usado nas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais. Entre duas e quatro semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. O auxílio emergencial de 2021 vai ser pago em quatro parcelas, entre abril e julho, e deve chegar a cerca de 40 milhões de famílias. Tem direito a receber famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. Vamos ver mais detalhes na reportagem. O investimento é de 44 bilhões de reais. Tem direito ao auxílio emergencial famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário. O beneficiário precisa já ter sido considerado elegível até dezembro do ano passado, pois não haverá nova fase de inscrições. Nesta terça-feira, recebe o auxílio emergencial quem nasceu no mês de janeiro, como a Juliana. Ela é artista de circo e está sem trabalhar por conta da pandemia. Juliana afirma que as novas parcelas do auxílio vão ajudar a manter as contas em dia. Vai ser muito importante, porque atualmente eu não estou trabalhando, o circo não está funcionando, e isso vai complementar muito para comprar alimentos mesmo, para alimentação vai ser super importante. O benefício será pago em quatro parcelas, com valor médio de 250 reais. As famílias chefiadas por mulheres recebem 375. Quem mora sozinho tem direito a 150 reais. O pagamento será feito nas contas digitais da Caixa, por meio do aplicativo Caixa Tem. Quem nasceu no mês de janeiro recebe a primeira parcela em 6 de abril. Quem faz aniversário em fevereiro recebe na sexta-feira, 9 de abril. Os pagamentos seguem de acordo com o mês de nascimento do beneficiário, até chegar aos nascidos no mês de dezembro, que recebem o auxílio emergencial em 30 de abril. O saque em dinheiro também será de acordo com o mês de nascimento. Quem faz aniversário em janeiro poderá sacar no dia 4 de maio. E os nascidos em dezembro vão sacar o benefício em 4 de junho. Já quem recebe o Bolsa Família vai ter o benefício com maior valor, seja o Bolsa ou o auxílio emergencial. E recebe pelo calendário já existente do programa, nas contas de depósito cadastradas. O primeiro pagamento será em 16 de abril. E nós estamos aqui em frente a uma agência bancária da Caixa Econômica. Mas o beneficiário não precisa se deslocar até a agência da Caixa para evitar filas e aglomeração. O telefone 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, nas 24 horas do dia, para atender os beneficiários. E para saber se tem direito ou não ao benefício, basta acessar o site cidadania.gov.br barra auxílio. Renata, voltamos com você. Tá certo, Tiago. Muito obrigada pelas suas informações.